Esses passos de dança não devem aparecer em qualquer obra ou construção por aí. Dois japoneses, pilotos de trator, decidiram combinar seu amor pelo rock'n'roll com a rara habilidade de manobrar esses veículos pesados. E fazer esses bichos de 20 toneladas dançarem não é nem um pouco fácil, como conta o piloto Kalming, de 28 anos. Demorou mais de meio ano, foi muito difícil. Só consegui depois de muito treino, contou ele. Alguns ferimentos também fizeram parte da experiência. Kal bateu a cabeça duas vezes e teve vários galos durante o treinamento. O trabalho parece ter valido a pena e atrai muitos espectadores animados. E aí O que é isso?